Pinto Moreira, enquanto Diretor Executivo da ECOA, qual a importância do projeto QualifyCup.tec? Este projeto está no âmbito das atividades da ECOA, que como associação empresarial tem de defender o conjunto de interesses e necessidades dos seus associados, em programas que são, precisamente, aprovados no início do ano, e depois deve também, no nosso entender, contribuir para o desenvolvimento geral e criar bases de desenvolvimento futuro, isto é, numa visão mais ao longo do médio e do longo prazo. E, nesse sentido, este projeto, Qualify.tec, parte de duas constatações. Uma delas é que, na nossa região, Oliveira das Meias, região envolvente, a indústria agroalimentar é bastante forte. Somos líderes em vários setores, nomeadamente nos laticínios, nomeadamente na transformação de arroz, nos cereais. Estamos também aqui, concretamente, ou se elas já pertencemos à região de mercado do Rio de Vinho Verde. Somos produtores de produtos de inovação, como cerveja, artesanal. Portanto, toda esta região é a indústria alimentar. Agora, por si só, a indústria alimentar, para se desenvolver, é importante, também, na região, tem o desenvolvimento das tecnologias e dos serviços, e que seja, cada vez, de valor mais acrescentado, aquilo que nós chamamos de qualificação inteligente. O segundo aspecto é que nós, sozinhos, somos muito pequenos. Quer dizer, não é Oliveira das Meias sozinho. Nós temos pensado numa escala de rede, e pensamos em rede, Oliveira das Meias. Daí, conforme eu apresentei, todo um conjunto de parceiros estratégicos, associações empresariais, com as quais estamos a trabalhar muito bem, nomeadamente com a Associação Empresarial de Águila, e também com a Associação Empresarial do Feio. E, por outro lado, também fazemos um conjunto de parcerias, com institutos e redes de inovação, para aquilo que nós pretendemos, a qualificação inteligente. Muito na perspectiva do que é a Ristrejo Norte, o desenvolvimento inteligente da região Norte. A região de Aveiro, do Baixo Volga, é complementar à nossa. Nós partilhamos todo este antigo distrito de Aveiro, e temos muitas semelhanças e complementaridades. Portanto, neste sentido, esta parceria com a Associação Empresarial de Águila, dá-nos mais escala ao projeto, dá-nos mais conhecimento. Aliás, o consultor Brandão também expôs aqui as conclusões, já que chegou, farão exatamente bé as conclusões. Pinto Moreira, destas conclusões apresentadas, quais seriam aquelas que daria, portanto, mais destaque? Olha, neste momento elas são todas importantes. E o estudo que o agente de Brandão apresentou, que eu já conhecia, é uma fotografia, é uma fotografia da situação atual. Agora temos uma atividade seguinte, que é com aquilo, ou que é que nós vamos desenvolver o que chamou o plano de capacitação, e nós também chamamos o plano de capacitação. É o desafio. É o desafio, portanto, vamos ter agora o desafio de saber quantas empresas são, são 150, e se falou também a dinâmica, não é? Portanto, poderá, poderemos encontrar no terreno mais algumas empresas que se enquadram nesta feleira, e vamos agora desenvolver o seu plano de qualificação. O plano esse, que será muito direcionado para o desenvolvimento destas áreas centrais de qualificação, portanto, seja a indústria 4.0, a sustentabilidade e responsabilidade ambiental e a literacia financeira. Isto com o objetivo de, a médio prazo, termos o reconhecimento, o único oficial da existência deste cluster, centrado, mais centrado nas regiões do Intervolver-Volga e do Baixo-Volga, e podemos desenvolver projetos que ajudem as empresas no seu processo de internacionalização, que é um dos pontos menos bons, conforme o Zé Brandão apresentou destes 10 pontos. E, entretanto, irão ter também mais um seminário, exatamente aqui, nas instalações da cerveja Vadeia, no dia 26 de outubro. Se não estou em erro, de que é que se trata também este seminário, que vem na sequência também deste projeto? Este seminário é de um conjunto de seis, de um seminário de capacitação empresarial. Isto é, onde vamos juntar empresários, juntar empresários com especialistas, de cada uma dessas áreas, e mostrar qual é o ponto, qual é o estado da arte atual, qual é o ponto de situação, seja na indústria 4.0, na responsabilidade ambiental, na literacia financeira. Vamos fazê-lo agora, este ciclo de treinos, workshops temáticos, de capacitação, para cada uma das áreas. Daqui por um ano, sensivelmente, aí já teremos todas as outras atividades desenvolvidas do projeto, e vamos voltar a repetir, a fazer segunda série desses workshops, mas aí já vamos integrar todo o estudo e todas as conclusões e o conhecimento que temos deste cluster. Daqui por um ano, já direcionado para os passos seguintes, para os passos futuros.